Vou sair aqui no 2x igual o robô pediu, saí, ganhei aí galera, 400 reais aí em poucos segundos. Olha, se você tá aqui nesse vídeo é porque você quer saber aí qual que é o melhor robô que existe para a gente operar no Aviator e fazer um bom lucro. Provavelmente se você tá aqui é porque você também tá cansado de quebrar sua banca. Você vai lá, deposita senhão, daqui a pouco você tenta jogar ali e perde tudo. Então hoje nesse vídeo eu vou te revelar um dos melhores robôs que existe para o Aviator que eu tô utilizando há mais de 7 meses, que depois que você começar a utilizar ele você com certeza vai de uma vez por toda começar a sacar dinheiro dentro da plataforma ao invés de ficar dando para ela. Então se você quer saber qual que é o melhor robô, fique comigo até o final desse vídeo pois eu vou te mostrar um robô operando ao vivo, mostrar meus resultados, vou mostrar ele por dentro tudo certinho e vou te contar tudo que você precisa saber. Eu também tenho um alerta extremamente importante para te passar durante esse vídeo então peço que você assista esse vídeo até o final e preste muita atenção. Olá, eu sou o Lucas e seja muito bem-vindo a esse vídeo que é o meu canal. Se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever, também deixar o like nesse vídeo porque todos esses robôs que existem no mercado eu compro, eu adquiro e teste com o meu próprio capital e trago aqui para vocês se é um bom robô ou não. E foi isso que aconteceu, o robô para o Aviator. Muita gente estava me perguntando para me testar esses robôs para o aviãozinho então eu decidi comprar diversos que existem no mercado e testei vários. E o melhor robô para o Aviator eu vou revelar agora nesse vídeo para vocês, para quem quer adquirir. Bom galera, o que é o robô para o Aviator? Esse robô para o Aviator é o Bot Million Aviator, atualmente um dos melhores robôs para o Aviator que existe no Brasil tem mais de 50 mil pessoas utilizando ele e tendo excelentes resultados. Eu também estou utilizando ele aí há mais de seis meses e todos os meses eu consigo sacar entre 3 a 5 mil reais por mês apenas copiando e colando o que o robô diz, tá? Esse robô, cara, ele é um robô que envia para a gente as entradas dentro de um grupo VIP no Telegram, certo? É o Bot Million Aviator, ele é entregado ao Aviator dentro da Estrela Batch. Ele contém uma inteligência artificial que foi configurada uma estratégia para um grande profissional do mercado que fatura milhões nesse mercado do Aviator que é o Igor, que é um dos maiores jogadores do Brasil em jogos online. Então ele pegou uma estratégia dele validada que dá ótimos resultados, configurou dentro dessa inteligência artificial e vinculou essa inteligência artificial ao Aviator da Estrela Batch. Então esse inteligente artificial fica analisando o mercado do Aviator 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando ele identifica uma boa oportunidade baseada na estratégia dele, ele pega e envia um sinal para a gente dentro de um grupo VIP no Telegram aonde a gente que está dentro desse grupo VIP simplesmente vai copiar e colar o que o robô disse. Por exemplo, ele manda lá, aguarde, possível sinal. Você fica lá com o Aviator já aberto. Aí ele manda assim, entrada confirmada. Entrar após 1.8 e sair no 2x. Então, após a última entrada do seu 1.8, você entra na próxima e busca o 2x e sai da rodada ali e já bota lucro no seu bolso. Galera, esse robô tem uma certidade em torno de 90%. E o ainda mais legal desse robô, galera, é que o acesso dele é vitalício. Não precisa ficar pagando mensalidade, renovação nem nada. Você adquiriu ele uma vez, ele é seu para sempre. E além de você receber um robô que é muito assertivo, que chega a enviar em torno de 200 sinais por dia, galera. Então, em qualquer momento que você entrar no robô, você vai receber sinais. Você também vai receber acesso a um treinamento completo, te ensinando tudo sobre esse mercado. Como depositar no Aviator, como jogar, como pegar os sinais aqui do robô. Vem tudo certinho, vem a aula sobre gerenciamento de banca, que é um ponto muito importante nesse mercado. Então, é isso, galera. Esse daqui é um dos melhores robôs que existe para o Aviator. Eu já estou testando ele há um bom tempo. De todos que eu testei, foi o que mais entregou a sua atividade, foi o que mais eu consegui ter os dados. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar aqui para vocês verem agora, o print de saques que eu já fiz nas últimas semanas, operando com o Bot Milion Aviator. Para vocês verem que realmente é um robô excelente. Tem dias que eu faço 500 reais, tem dias que eu faço 600. Então, eu consigo bater minhas metas aí, tranquilamente, todos os dias, utilizando esse robô. E por que vale a pena, galera? Eu já vou dar o papo reto aqui para vocês. Porque, cara, se você continuar aí jogando na sorte no Aviator, sem nenhuma estratégia, muito provavelmente você vai quebrar sua banca. Eu já quebrei muita banca dentro do Aviator dessa forma. Por quê? Eu tentava jogar na sorte, não tinha nenhuma estratégia. Se você continuar fazendo dessa forma, galera, você só vai perder dinheiro. E por que vale a pena vocês adquirirem um robô? Galera, por que o robô, ele já contém uma estratégia validada? Você vai estar copiando e colando sinais de um robô com uma alta certidade, que tem uma estratégia que funciona. Ou seja, o robô vai fazer o trabalho mais difícil para você. O robô já tem a estratégia, ele vai ficar analisando o mercado 24 horas por dia, e vai te dar os melhores sinais. Galera, se você for ficar, tenta aí até desenvolver uma estratégia, validar uma estratégia, você vai perder muito tempo, muito dinheiro. Além do mais, você vai ter que ficar o dia inteiro na frente do computador aqui, analisando o gráfico. Cara, só de pensar nisso já me dá dor de cabeça. Eu prefiro mais fácil e simples, fácil e rápido. Mandou sinal, copi e colo. Agora, é isso. O robô, ele vai fazer isso. Ele vai te indicar os melhores sinais que existem, as melhores entradas. Pensa comigo, na sua sala de aula, se tivesse aquele aluno inteligente, na época de prova, você não copiasse dele, você não ia tirar notas boas? Mesma coisa, galera. Se você copiar de um bom robô, você vai ter ótimos resultados. Por isso que vale a pena, galera. Bom, já já vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador, eu operando ao vivo com o bot milhão-veitor, para vocês verem que ele tem uma ótima certidade, para vocês verem que é um excelente robô. Vou mostrar a sala de sinais por dentro. Mas muita gente ainda está perguntando, Lucas, então como que faz para eu acessar o bot milhão-veitor? Galera, aqui vai um alerta extremamente importante que eu quero falar para vocês. Galera, como a demanda desses robôs para o aviator é muito grande no momento, infelizmente tem muita gente safada, muito golpista, oportunista, que falsifica o site oficial para picar golpes. Aí vocês compram por esses sites falsos, tem seus dados clonados, tem um cartão clonado, você perde dinheiro, pois você não recebe nada. Então tome cuidado, galera. Só compre o robô, o bot milhão-veitor, pelo site oficial do Igor, pois por lá vocês estão garantidos que sua compra está segura, seus dados tão protegidos, que após o pagamento por cartão e pix, em menos de 5 minutos, você vai receber um acesso no seu e-mail. Esse acesso vai te dar acesso a uma hora de membro, aonde vai ter todo o treinamento do bot milhão-veitor, e vai ter lá também o link para você acessar o grupo VIP no Telegram do bot milhão-veitor. Lembrando que o site oficial do Igor, do bot milhão-veitor, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, para vocês estão assistindo esse vídeo e comprar com segurança, tá? Inclusive foi lá onde eu comprei o meu, e recebi certinho o acesso no meu e-mail. E só lembrando que para vocês que estão assistindo esse vídeo, corra lá, pois está com uma mega promoção que eu consegui para vocês, só que as vagas são limitadas, então pode ser que no momento que você entrar, não tenha mais as vagas com promoção, mas dá uma conferida lá. E lembrando também que o bot milhão-veitor aí, ele é super acessível, ele é vitalício, não precisa ficar pagando mensalidade nem nada. Além de você receber um treinamento, você recebe acesso também à sala VIP aí de sinais, para você receber sinais do aviitor todos os dias. Bom, galera, agora vamos mostrar para vocês na tela do meu computador, o bot milhão-veitor por dentro, e eu operando ao vivo com ele, e tendo resultados. E aqui, ó, está o grupo no Telegram do aviitor, o bot milhão-veitor, tem mais de 50 mil alunos. Você acha que o robô fosse ruim, galera? Tem mais de 50 mil pessoas aqui dentro? Com certeza não, né, galera? Olha lá, cheio de green, galera. Isso que eu quero que vocês vejam, galera. Olha a certidade desse robô, galera. Cheio de green. Green, 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 green. Ó. Isso daqui, galera, só foi em poucos minutos, tá, galera? De que não é o dia todo, ó. Mas vamos rodando mais, ó. Olha a quantidade de green, galera. Ó. Isso daqui já foi de ontem. Galera, de 2 a 5 sinais que vocês pegarem aqui, você já bate sua meta tranquilamente. Imagina cada sinal que você pegar, você botar 20, então, galera. 5 sinais já dá 100, ó. Olha isso, olha isso. Olha o tanto de green, galera. Ó a certidade do robô. Será que o robô é bom? Será que ele é assertivo mesmo? Será que ele dá uns 90%? Tá aí pra vocês, galera. E agora eu vou esperar ele aqui, galera, mandar um sinal, tá? Pra mim, operar ao vivo aqui pra vocês. Por enquanto, ele não tá mandando sinal. Ele é assim, tá, galera? O robô também não fica disparando sinal adoidado toda hora, né? Porque como ele é um robô assertivo, ele analisa o mercado antes de mandar o sinal, então tem hora que demora um pouco pra vir um sinal, tá? Tipo assim, uns 10 minutinhos ele manda, a cada 10 minutinhos ele manda um. Às vezes ele manda um monte em 10 minutos. Depende da oportunidade do mercado, sabe? Se o mercado estiver dando oportunidade, ele vai mandar mais sinais. Se o mercado não estiver bom, ele não vai mandar pra não quebrar a certidade dele, tá? Então vamos aguardar aqui. Aí, galera, o robô mandou aqui o sinal, mandou buscar o 2X, botei R$400 pra vocês ali, ó. E vamos lá buscar aí o 2X e dobrar essa banca aí. Bora, 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 bora. Vocês veem que o robô é top, galera. Ó, vou sair aqui no 2X igual o robô pediu, saí, ganhei aí, galera, R$400 aí em poucos segundos que eu comecei aqui, ó. Olha lá, o robô tinha mandado o sinal confirmado, entrar no 1.26 e buscar o 2X. É, ó, o green, galera, pra vocês verem, ó. Greenzaça aqui no bot mil no Aviator. Bom, galera, vocês lá mostrei o Aviator operando pra mim, me dando resultados, mostrei meus saques. Então esse daqui, galera, é um dos melhores robôs que existe pra Aviator que eu já testei. Eu tô tendo mais de seis meses e todos os meses eu consigo bater minha meta e sacar um bom lucro dentro aqui, dentro da estrela beta, galera. Vale muito a pena esse robô, galera. Por quê? Você simplesmente vai copiar e coloca o que ele tá dizendo. Você não vai ficar estudando o mercado o dia inteiro, ficar tentando jogar na sorte, perdendo dinheiro. Não, galera. O robô enviou o sinal, você entra no Aviator e faz sua operação ali, ganha seus resultados e ganha seu dinheiro ali na hora, rapidão, galera. Eu opero aí com cinco, seis sinais só por dia e já consigo bater minha meta tranquilamente, galera. Aonde você estiver, se você estiver na rua, estiver num banco, estiver num mercado, estiver num shopping, o robô manda o sinal, você pega o seu celular e opera por ele, tá, galera? Vocês podem tanto operar pelo seu celular e tanto operar pelo seu computador. As duas formas funcionam do mesmo jeito, tá? Caso você queira acessar o Bot Milion Aviator original, o oficial, com segurança, com garantia, que vocês não vão estar caindo em golpe em sites falsos, eu vou estar deixando aqui na adição desse vídeo, no primeiro link, o site oficial do Bot Milion Aviator do Igor. Foi por lá onde eu comprei o meu, recebi certinho acesso no meu e-mail com total segurança. Então o link tá aqui abaixo nesse vídeo pra vocês. E lembrando que eu consegui um desconto pra quem tá assistindo esse vídeo. Então corra lá, pois as vagas são limitadas com desconto. Olha, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido e você tenha tirado todas as suas dúvidas. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no meu canal pra receber novos vídeos assim como esse. Então até o próximo vídeo. Fui!